Pessoal, mais uma questão do livro 2, mais uma questão de dinâmica. Sistema de blocos com atrito, seria o nome. Página 341, livro 2, questão 44. Fala que no sistema representado, o corpo A tem 3 kg e o corpo B tem 10 kg. E está em movimento uniforme, MU, movimento uniforme. Força resultante, zero. Gravidade 10 m por segundo ao quadrado, não anotei ali. Porque o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco B e o plano sobre o qual se apoia, vale? Ele quer saber o MI. Ele quer saber o coeficiente de atrito. Diz que a gravidade é 10 m por segundo ao quadrado. Para fazer a solução bonita, primeiro vamos pensar no bloco B. Que força atua nele? Tem o peso do bloco B e tem a normal atuando no bloco B. A atração puxa ele para frente, mas como falou que tem atrito, o atrito empurra ele para trás. Se ele diz que o movimento é uniforme, a primeira lei de Newton me obriga a saber que a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, a normal é igual ao peso, né? Normal é igual ao peso. E também a força de atrito é igual à atração. E isso eu concluí olhando para o diagrama de corpo livre do bloco B. Se eu fosse olhar para o bloco A, eu sei que tem o peso e tem a atração. Para o movimento ser uniforme e a resultante ser zero, eu concluo que a atração tem que ser igual ao peso no bloco A. Como a atração é igual ao peso do bloco A, mais a atração é igual à força de atrito atuando no bloco B, unindo essas duas equações, eu descubro que o peso do bloco A tem que ser igual à força de atrito atuando no bloco B. O que é peso? M vezes G. Peso do bloco A, M A vezes G. Massa do bloco A, 3, gravidade 10. Peso do bloco A, 30 N. Força de atrito? Mi vezes A normal. A normal atuando em B é o próprio peso do B. A normal atuando em B é LB vezes G. Como a massa de B é 10 e a gravidade é 10, a normal atuando em B é 100 N. Então, descobri a normal atuando em B. 30 igual a Mi vezes a normal, que é 100. Está multiplicando, passou, dividindo. Coeficiente de atrito, toi, toi, 0,2. Coeficiente de atrito deu 0,3. Perdão. Muito bem. Então, primeiro ligue Newton, dá o presente tempo inteiro. Força de 0. Tem que fazer o desenho do bloquinho com as setinhas. Vocês têm que tentar, pelo menos, fazer o desenho do bloquinho com as setinhas. Muitas vezes, o aluno não consegue ficar bom em dinâmica porque ele não faz o diagrama de corpo livre. Sejam humildes, façam essa passagem. Diagrama de corpo livre. Ajuda um monte a poder montar essas equações que nos fizeram resolver o problema. Então, uma ótima questãozinha de dinâmica aí. Show. Vamos para a próxima. Quem ainda não pediu? Tem alguém que não pediu e está com uma dúvida? Todos já foram resolvendo isso uma vez? Então, vamos começar um repeteco, beleza? Pode ser? Quarenta e seis. Quarenta e sete. Então, o colega ainda não tinha pedido nenhuma, vamos fazer quarenta e sete quilos. Livro dois, página 342. Uma paginazinha só para frente. Continuamos com o sistema de blocos dinâmica. Vamos ver. Página 342, livro dois, exercício quarenta e sete. Considere um bloco A de dez quilogramas, MA igual a dez quilogramas, ligado por um fio a um corpo de vinte quilogramas. Então, um bloco B igual a vinte quilogramas. Ambos em repouso. Repouso, portanto, força resultante zero. Primeira lei de Newton. Conforme a figura. A figura tinha a roldana clássica, o bloco B e o bloco A conectado ao bloco B pela cordinha. Considere que a roldana não apresente atrito e ela e o fio têm massas desprezíveis. Nessas condições, o módulo da força e atrito sobre o bloco B, devido ao plano sobre o qual ele repousa, vale aproximadamente em newtons. Ele quer a força e atrito que atua no bloco B. Como das outras vezes eu tentei ser mais técnico, dessa vez eu vou tentar ser mais intuitivo. A única força que faz esse sistema ficar em movimento, ou que faria o sistema ficar em movimento, é o peso do bloco A. Porque o peso do bloco B vai ser suportado pela superfície, que já era normal. E a única coisa que pode se opor a esse peso do bloco A, é a força de atrito que atua em B. Se ele diz que a força resultante, se ele diz que tem repouso, e eu concluo que a força resultante é zero, a única explicação é que a força que tem de manter o sistema em equilíbrio, que é a força de atrito em B, tem que se igualar à força que tem de acelerar o sistema, que é o peso do bloco A. Tu vê, eu fiz isso intuitivamente, né? Teoricamente era para eu ter desenhado o diagrama do corpo livre do bloco B e descobrir que a fatia B é igual à tração. Diagrama do corpo livre do bloco A, peso do A igual à tração. E como tração é igual à tração, eu concluiria isso. Mas dá para ir direto para a boca do gol aqui. Sem problema. Quer dizer que já que ele pediu a força de atrito, ele quer saber o peso do A, né? O peso do A é M vezes G. Porque se a massa do bloco A é 10 e a gravidade deve ser 10, né? Então eu descobri a força de atrito que atua em B. Sem saber o coeficiente de atrito. E mesmo que eu não soubesse a massa do corpo B, eu poderia continuar afirmando que a força de atrito é 100. Porque essa força de atrito tem que mantém o sistema de repouso. Então essa força de atrito tem que estar combatendo o peso de A. Se o peso do A é 100, a força de atrito de B é 100 também. Certo? Vamos voltar o repeteco aí. Vou passar a sala de novo para ver quem está com uma duvidazinha bonita aí para nós. Para nós.